Queria fazer apenas alguns registros e homenageando as senhoras senadoras desta casa, também eu queria falar sobre o Outubro Rosa lá no meu Piauí, especificamente na minha cidade de Teresina. Sobre a inspiração da Fundação Maria Carvalho Santos, realizou-se a décima caminhada do Outubro Rosa na cidade de Teresina. É um grande evento realizado por essa fundação, criada sobre a inspiração de um mastologista, um grande médico, inclusive foi nosso secretário quando ocupávamos, dirigíamos a cidade de Teresina como prefeito, e que visa essa caminhada que se realiza geralmente no primeiro sábado de outubro de cada ano, busca sensibilizar, mobilizar a população de Teresina e do próprio Estado para com essa questão do câncer de lama das mulheres do Estado do Piauí. Então, eu queria fazer esse registro, enaltecer o presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, o nosso Ayrton Santos, e a todos os médicos, médicas, colaboradores, voluntários daquela Fundação, que têm realizado um trabalho extraordinário ao longo dos últimos 15 anos. Não só relacionada, aliás, trabalhos relacionados à prevenção do câncer de mama, como também tratamento diagnóstico daquelas mulheres já portadoras da doença, especialmente aquelas mulheres mais simples, humildes, que habitam as favelas, os locais ainda que retrata uma sociedade que busca resgatar a dignidade da pessoa urbana. Queria também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, registrar que no dia de hoje, além de celebrarmos mais um aniversário, me parece que dão 27 anos da promulgação da nossa Constituição, Constituição cidadã, promulgada em 88, exatamente no dia 5 de outubro, fazer esse registro, dizendo o quanto ela foi importante, não só para o reencontro do país com o verdadeiro Estado democrático de direito, mas especialmente para que nós buscássemos e assegurássemos a cidadania nos termos da nossa Constituição. É importante que façamos esse registro, a exemplo de outros que já o fizeram nesta Casa no dia de hoje. Mas também, como disse o nosso eminente senador Zé Pimentel, do Estado do Ceará, que fez um registro a respeito do Dia Nacional Consagrado ao micro e pequeno empreendedor. Ou seja, aos micro e pequenos, pessoas que se dedicam a uma atividade fundamental em que se democratiza o processo de desenvolvimento do nosso país. e diz respeito a micro e pequena empresa, que é bom que se resiste. Fruto de uma luta que data desde a década de 80, lembro-me que uma das grandes lideranças que culminou neste país na defesa da micro e pequena empresa foi, inegavelmente, o nosso estimado, até bem pouco tempo, ex-ministro Guilherme Afif Domingos, que, como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e também que ocupou outros cargos importantes voltados para os problemas relacionados aos microempreendimentos, realizou um trabalho, e que aqui destaco a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Estatuto da Microempresa. Lembro-me que, há mais de 20 anos, ele saiu peregrinando por este país afora em defesa de uma reforma já relacionada aos microempreendimentos e microempreendedores do nosso país. E também, ao registrar o nome do Afif Domingos, eu queria também fazer justiça, no momento em que a gente registra esse dia de hoje consagrado, aquelas pessoas que chegam em várias localidades desse país, principalmente quando se vai construir um grande empreendimento como Belo Monte, essas grandes obras de usinas hidrelétricas, grandes indústrias e empreendimentos dentro da obra civil deste país, chega àquela pessoa com um pequeno negócio, vendendo cafezinho, vendendo mantimentos. Enfim, o que traduz o espírito empreendedor, do brasileiro? Quer dizer, o microempreendedor que nós chamamos hoje é aquele mascateiro de antigamente, era o mascate, era o bodegueiro do passado e que ainda hoje está presente nas comunidades, nas vilas, nas áreas de ocupações deste país. Então, é para essas pessoas que, são para elas que lideranças como o Guilherme, Afif Domingos e muitos outros neste país, se voltaram, mostrando a importância dos pequenos empreendedores, dos pequenos empreendimentos, que respondem por uma parte significativa. Aliás, os pequenos empreendimentos em nosso país, como disse aqui o senador Zé Pimentel, respondem por 52% da população ocupada com carteira assinada. De outra parte, mais de 27% do produto interno bruto deste país. Ou seja, a pequena empresa, o pequeno empreendimento tem sido de uma fundamental importância no processo de desenvolvimento do nosso querido país. E o nosso ex-presidente Lula, a partir de 2003, ele procurou regulamentar dispositivo da Constituição, que tratava da Constituição de 88, que tratava da matéria, aliás, de um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa desse país. E hoje nós temos uma série de políticas voltadas para os pequenos empreendedores do nosso Brasil. Resiste também um fato importante de apoio às mil e pequenas empresas, a criação pelo Banco do Nordeste do Brasil, há mais de 15 anos atrás, do microcrédito, ou seja, do programa Crede Amigo, que hoje atende, aliás, esse programa realizado pelo Banco do Nordeste, é um dos maiores programas de microcrédito para os pequenos negócios de vários países do mundo. Isso graças à sensibilidade de técnicos do Banco do Nordeste, especialmente do Etene, o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste, que vislumbraram, há muito tempo atrás, a necessidade de se criar um mecanismo de apoio creditício aos pequenos empreendimentos, até aos empreendedores informais. Eu gostaria de destacar também, ao lado da Lei Geral das Microempresas, o Estatuto da Microempresa, a instituição do micro, aliás, da legislação que instituiu nesse país o microempreendedor individual. O Piauí, o Estado do Piauí, já conta hoje com mais de 45 mil empreendedores individuais, devidamente registrados, assegurando o conquisto que se refere à previdência e também os mecanismos necessários ao empreendedor, que antes era informal, com esse mecanismo legal do empreendedor individual, passou a ter acesso ao financiamento de bancos, como esse que eu me refiro, do Banco Nordeste, da própria Caixa Econômica. E, ao falar neste tipo de apoio institucional aos microempreendimentos, eu gostaria de fazer um destaque especial ao papel do SEBRAE, tanto o SEBRAE nacional, mas especialmente o SEBRAE no Estado do Piauí, que hoje tem uma diretoria integrada pelos profissionais, pelos homens públicos, Mara Lacerda, Ulisses Moraes e o Delano Rocha, que têm realizado um trabalho da mais alta envergadura, significado para os empreendedores, os pequenos negócios do Estado do Piauí. Aliás, sobre isso, estive-lhe, agora no domingo pela manhã, em uma feirinha, na qual se destacava produtos, produtos realizados por associações de agricultores familiares, principalmente produtos orgânicos, além de outros da área do pequeno agronegócio, como a cajuína, que já é um patrimônio cultural do Estado do Piauí. E, aliás, também até não conhecia cerveja de caju. Quer dizer, além da cerveja do caju, que não só é a castanha voltada para a exportação, mas muitos produtos, frutos do espírito empreendedor e criador, quer dizer, de criação dos nossos microempreendedores do Estado do Piauí, como o vinho, o vinho do caju, quer dizer, a cachaça do caju. Quer dizer, coisas nobres para nós outros que não existem. A cachaça, hoje, que existe no mundo, mais o vinho é da uva, a cachaça é da cana-de-açúcar, mais do caju, inclusive, uma coisa, um produto orgânico, quer dizer, sem agrotóxico, coisa dessas naturezas. Então, eu queria fazer esse registro com relação ao dia, hoje, consagrado, hoje, ao bico empreendedor, pequeno empreendedor e empreendedora do nosso país. Mas eu tinha que fazer um registro especial no dia de hoje, que trata de uma visita que três senadores da República, acompanhando o ministro Gilberto Occhi, realizou ao grande projeto de integração do Rio São Francisco, na transposição de suas águas para os estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Foi uma visita da qual participaram os senadores Raimundo Lira, que é presidente de uma comissão especial, que trata do acompanhamento da execução física do projeto de transposição. Inclusive, nós outros, eu e mais o Humberto Costa e dois outros senadores, fazemos parte desta comissão, e que também integrou este grupo, o senador, o senador, os senadores, agora não me ocorre o nome, aliás, do Acre, o nosso Jorge Viana, aliás, Jorge Viana. Éramos três senadores e os deputados federais Beto Rosado, Fernando Monteiro, o Simbar Machado, além do secretário de Recursos Hídricos dos Ministérios da Integração. Foi uma visita importante, na qual nós vimos a realização de uma grande obra relacionada a minimizar o problema dos efeitos da seca, lá na região, sobretudo, do semiárido. Mas, antes de fazer o registro dessa grande obra de transposição, iniciada em 2007 no governo do presidente Lula, eu gostaria de, rapidamente, rememorar o esforço feito ao longo dos cem últimos anos no que se refere às políticas públicas voltadas para amenizar o problema da seca, da segurança hídrica no Nordeste, principalmente para o semiárido, quando, ainda em 2000, digo melhor, em 1909, foi criado o IOX, depois transformado em IOX, hoje, denox, um órgão secular que tem uma história, um grande acervo técnico, um grande acervo tecnológico no que se refere à construção ou barramento de grandes rios, pequenos rios, ou seja, as barragens construídas no Nordeste. O denox tem uma história, lamentavelmente, o denox, essa grande instituição criada há mais de 100 anos, passa por problemas gravíssimos do que se refere ao quadro de pessoal, mas, especialmente, aos recursos necessários para continuar essa política de dotar a região Nordeste de uma infraestrutura hídrica que venha minimizar os efeitos de uma seca. De outra parte, também, o governo brasileiro, em 1952, criou o Banco do Nordeste, que fez o próximo, que realiza um grande projeto, aliás, tem tido um papel fundamental no processo de desenvolvimento da região Nordeste. E, em 1958, criou a Sudene, mesmo em 1948, tinha a Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, depois o Vale, em 1974, criou a CODEVASF. Ou seja, foram grandes instrumentos de transformação da região Nordeste e que foram responsáveis por todo esse processo de transformação da região, com vistas a minimizar e reduzir o desequilíbrio dos regionais e o desequilíbrio entre as pessoas na região Nordeste. Então, nós fomos, realmente, ao projeto de transposição do Rio São Francisco para o Estado de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. É um grande projeto de integração que beneficia do 390 municípios, em que, envolvendo uma população de 12 milhões de nordestinos, especificamente na área do semiárido, com investimento de 8,2 bilhões de reais, é o investimento total que está sendo feito desse projeto de transposição, do qual já foi executado quase 78% das obras previstas, do cronograma físico da obra, dessa grande obra de transposição, 78 pontos, alguma coisa, já foi realizada. E dos 8,2 bilhões do projeto, já foram liberados 6 bilhões, quase 7 bilhões de reais. É uma obra que está em processo de aceleração, envolvendo mais de 10 mil trabalhadores diretos, trabalhando ao longo de 477 quilômetros de canais, são 27 reservatórios de água, nove elevatórias, nove elevatórias, das quais visitamos três reservatórios, aliás, três estações de bombeamento, bombeamento, para levar a água do nível do São Francisco até dos quase 200 metros de altitude, na primeira estação de bombeamento, 38 metros lineares de altura, a segunda estação de bombeamento, 58 e uma terceira de 93 metros de altitude. Ou seja, as águas são captadas de um nível até 187 metros de altitude. O que isso traduz, o gigantismo da obra, no nosso entendimento, busca-se com ela reduzir os efeitos da seca e ter água permanente ao longo dos anos, sem privar a população, sobretudo o semiárido, desde água potável, porque água é vida. Embora ressaltemos que o projeto inicial, a concepção dele, era captar a água transferida para essas regiões, para consumo humano e também para a área de irrigação, o que não foi possível fazer em decorrência de problemas de natureza técnica e priorizando-se, sobretudo e especialmente, as populações, ou seja, a água para o consumo humano. Tivemos em várias regiões, de Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro, visitamos um túnel de 4 quilômetros, percorremos todos, desde a embocadura até a desembocadura desse túnel, registrando que há um túnel maior de 15 quilômetros ligando estados da região nordeste. Então, eu queria fazer esse registro aqui, ressaltando também a preocupação do projeto com relação às pessoas que foram deslocadas da área por onde passam os canais de irrigação do projeto. Essas pessoas são assistidas, recebem lote de terra não só irrigada como também de sequeiro. E há um tratamento especial com relação à área de saúde e a questão da educação. Ou seja, as pessoas removidas das áreas que passam os canais, os projetos, os reservatórios de água, as estações de bombeamento, toda aquela população atingida pelo projeto está sendo assistida por um programa chamado de Vilas Produtivas, com toda a assistência à família e especialmente também ao próprio trabalhador daquela região. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eram estes os registros que nós queríamos fazer. E ainda sobrando três minutos, eu queria ressaltar apenas das medidas anunciadas pela Presidente da República, não só a questão da reforma ministerial, mas eu queria ressaltar a importância de uma comissão permanente anunciada pela Presidente, uma comissão permanente para tratar da questão relacionada à reforma do Estado brasileiro. nós tivemos oportunidade de levantar aqui algumas considerações dizendo que um dos grandes e graves problemas que nós vivemos hoje diz respeito ao Estado, à estrutura do Estado e não está atendendo às aspirações da coletividade. Nós vimos a cada momento, a cada instante, manifestações de pessoas, de grupos, de pessoas, de entidades, instituições que revelam a insatisfação com relação ao papel do Estado no atendimento a áreas, a setores fundamentais da vida dos cidadãos no Brasil. Portanto, eu creio que a reforma do Estado é uma necessidade premente e, Sua Excelência, a Senhora Presidente da República em boa hora veio no momento em que anunciava a reforma ministerial, ela, de outra parte, anunciava uma série de medidas e, dentre elas, a criação desta comissão que vai tratar especificamente da reforma do Estado. E nós esperamos, eu particularmente espero, todos nós desta Casa aqui no Senado, que é a Casa da Federação, que nós venhamos todos, o Brasil inteiro, a reinventar um Estado brasileiro, um Estado que atenda às aspirações da coletividade no que se refere àquelas coisas mínimas e máximas também que o cidadão exige a cada momento. Então, eu queria fazer esse registro de que, das medidas anunciadas pela Presidente da República, eu reputo esta como uma das mais importantes que traduz uma inspiração de todos nós. Era isso, Sr. Presidente, que nós tínhamos a registrar neste dia de hoje. que a Obrigado.